Oi gente, hoje a gente vai gravar um vídeo de Free Fire Aqui ó, vamos que bora gravar esse vídeo Porque a gente não gravou vídeo há muito tempo, tá? Agora eu só tô gravando só Mas, vamos que vamos gravar esse vídeo aqui ó Minha roupona aqui ó Vou pegar tudo aqui Mas eu vou vestir minha roupa normal mesmo Vou usar a mesma roupa mesmo, né? Eu ganhei fazendo coisa Vou deixar assim mesmo E vou ver o que é isso aqui que eu ganhei Tá bom que eu amo Vamos começar nossa batalha Ai gente Hum Eu até com saudade de ir lá com vocês, sabia? Já tô pronto aqui com as outras pessoas Vamos nessa gente Ah não Vamos lá Vamos correr aqui Que isso? Ganhamos já Eu ia matar esse cara aqui ó Mas todo mundo matou Vamos que vamos Vou escolher essa aqui ó A uma aqui Parece boa Parece boa Vamos Vamos Vou olhar aqui por lado Porque o que eles viram aqui ó Eu vou dar uma pistorada neles Vamos lá Vamos Não precisa fazer muitos postos nessa partida né gente Vamos comer isso aqui, ó. Vamos aqui, Lema. Já vou aí. Ficação boa, hein? Botei. Ih, vencemos. Vamos que vamos, gente. Fico com essa mesmo, né? Vou parar no máximo. E vamos que vamos. Ela não sai, hein, gente? Tchau, 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 tchau. Vamos que vamos porque eu tenho uma escravidão atrás do mundo. Eita, Perú. Ganhamos? Vamos, ganhamos. Vamos jogar outro. Tchau, tchauzinho, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como essa? Eu vou comer. Tchau, tchau. Esse cara tá fugindo muito Matei 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 de novo Sozinho A tempestade tá vindo Antes de continuar o vídeo Já deixa o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Para você não perder mais nenhum vídeo aqui no canal Vamos, ganhamos Vamos que vamos Vou ir com essa arma aqui É bom, essa arma que eu usei na última vez Então vou usar de novo Porque ela é muito boa Ó Azul e dourado Eu que comprei essa arma Vamos que vamos Vem com a paz Ah, não Se mata, isso Se mata, ah, não Fui ou não? Não, não Não, 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 vamos, valeu time. Aqui ó, com a minha arma, você acha que essa arma culmina comigo? Pra mim culmina, porque essa arma tem um sabonilha e eu tenho aqui um negócio dourado no meu vestuário e aí eu sou dourado também, ainda bem que eu ganhei essa aqui. Pelo menos pra matar um card, né? Quem me matou? Esse cara é muito bom, né? Quem me matou? Quem me matou? Não, eu sou fimão. Vou ir para mim a escra, né? Vamos, 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 vamos. Tô matando. Matei. Ah não, velho. Aí também não, né? Quem me matou? Eu sou a primeira derrota, gente. Não vai ser tão fácil assim não, hein? Esse aqui é o que eu mais gosto desse mapa. Na próxima, pra finalizar o vídeo, a gente vai, a gente vai jogar um jogo normal. Pra sair diferente. Pega não, né? Pega não. Pega não. Pega não. O que eu posso fazer também? Não posso fazer nada. Só um ponto, rapaziada. Só um ponto, né? Só um ponto. O que é isso? Parece que ele tá mandando mal no time. Morreu um 3. Tem cara ali, hein? Vai, mata. Não, ele vai perder. Que raiva. Nossa, gente. Agora eu tô mandando muito mal. Eu acho que essa é a minha quinta da sorte, né? Não, não. Ah, ah, ah. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A gente vai, rapaziada. Vamos, ganhamos. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ir agora jogar uma partida sozinha. O que é isso? Agora eu vou começar com a partida só pra vocês. Meu nome é Smokey Gamer Por que? Não sei Eu achei um nome Gamer para eu usar O que você acha que eu sou bom no Free Fire? Você pode comentar não Que eu não sou bom Mas também Eu não sou muito bom Porque eu comecei Eu acho que era 2 semanas atrás Então podem falar no comentário Que eu sou ruim Eu não conheço essa gente Que quando é hora de pôr Aí pôr logo Eu vou Eu vou aqui Ó Vem numa casa Pegar Aí eu vou na casa da minha de boxe A arma aqui Nossa Agora vamos para aquele carro Vamos dirigir Ó Na casa Vão que eu vou Mas que eu não tenho ninguém aqui Gente Gente Eu juro Passei que eu vi alguém aqui Tudo caiu no meu carro Comenta aí qual é o jogador de futebol que eu fiz Tentei fazer uma coisa aqui Mas não deu certo Dorme? Vem cá ali ó Eu vi um cara Ai meu Deus Deu de vocês Vou matar Ah não Gente nessa parte do final Acho que você gostou Deixa aquele like de novo Se inscreve no canal E tchau